Olá, muito boa noite. A agenda de privatizações do governo Temer tem sido aplaudida e combatida pelos mais diversos setores. Se de um lado tem um governo que necessita de fazer caixa e um setor financeiro que apoia as medidas, de outro tem os servidores e a oposição que questionam sobre a sua eficácia. Trata-se de um dos maiores pacotes de privatizações dos últimos anos, que inclui Eletrobras, Aeroportos e a Casa da Moeda. O chamado Programa de Parcerias de Investimentos é um dos assuntos que vamos discutir a partir de agora. Para isso, são nossos convidados aqui o economista Antônio Carlos Fraquelli, autor do blog do professor Fraquelli e a coordenadora do curso de administração do IPA, Maria de Lourdes Guimarães. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie sua pergunta, sua dúvida também, o seu comentário para trazermos aqui para os debatedores. Muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, primeiramente, já vamos iniciar falando, né? Como é que cada um de vocês analisa essas mudanças propostas, né? Analisa, então, essa privatização já anunciada pelo governo. Iniciando, por favor. Bem, eu acho que é importante passar ao telespectador a ideia de que as privatizações não é uma solução isolada. As privatizações não são as mesmas que se trabalhavam no passado. Não tem nada a ver com aquele quadro de referência que se tinha. Hoje é uma questão da aritmética. Não fecha o caixa e o governo está tentando fazer o que pode. Eu não entro no mérito se está certo ou se está errado. Neste momento, com a popularidade que o governo está aí neste instante, com o déficit crescendo a cada mês, a cada bimestre, com a limitação de recursos, com a recessão que nós estamos mantendo durante tanto tempo, então, sobrou o governo nessa alternativa, mas ela não é uma alternativa que se basta. Ela seria, sim, um anexo, ela é um complemento, ela é uma questão marginal do grande problema que o governo enfrenta. Então, eu estou tentando reduzir as proporções. Bom, mas depois eu quero que o senhor adentre bem mais e também quero saber a sua opinião pessoal. Tudo bom? Tudo bem. Qual é a tua análise inicial sobre esse anúncio de privatizações do governo? Olha, a minha análise inicial, eu concordo, em parte, com o professor Frakelly. Acredito que nós estamos vivenciando hoje um momento muito difícil, um déficit avançadíssimo. Entretanto, a gente também tem que ter uma memória histórica no Brasil e, muitas vezes, o que se coloca como uma solução, ela acaba sendo mal feita. Então, mal estruturada, faltam marcos regulatórios, faltam a questão de contratos, como se define isso e como tu colocaste o papel das pessoas. Então, como eu sou da área da administração, como a gente vai lidar com essas pessoas que estão trabalhando dentro dessas organizações. Então, eu vejo, assim, também, talvez não tenhamos outra alternativa, mas como fazer. Então, essa é um questionamento inicial e eu acho que a gente pode também aqui evoluir um debate nessa linha. Bom, mas no meio disso tudo, entre a oposição e entre os que argumentam juntamente ao governo, dentro de toda essa situação financeira em que o país se encontra e essa crise que assola todos os setores, há a população e a população fica aí vendo essas notícias econômicas atreladas às políticas e sem entender muita coisa, por exemplo, dentro desse pacote aí tem, como é que fica a conta de luz, por exemplo, o telespectador deve se perguntar, se a Eletrobras for privatizada, o que acontece? Bem, a questão das privatizações é uma questão menor. No momento total, é uma questão menor. Quando tu tens 13 milhões de desempregados, tu tens 15 milhões de lares, 15 milhões de lares, sem nenhum emprego dentro de casa, então nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. No meu blog, hoje eu escrevi, a cada 10 anos, em 1954, a morte do Getúlio, em 1964, o período autoritário, em 1974, em 1984, em 1984, e comparei todas as crises. Nunca nós tivemos uma crise como essa. Por pior que tenha sido as anteriores, nós estamos tendo uma crise maior do que todas. Por quê? Porque nós estamos numa recessão que não tem fim. E essa recessão não tem fim, porque ela já superou todos os prazos possíveis. A todo momento, a gente vê uma voz de otimismo, dizendo que a recessão chegou ao final, mas a gente não está convencido disso. Mas esse assíntoto é recorrente, né? Nesse momento que nós estamos, com esse quadro de fundo, o setor público tem um déficit cada vez maior. Na época da crise europeia, quando se falava que o déficit é 3%, em um dado momento, na Grécia, alguém diz, olha, o déficit não é 3%, é 10%. O número está errado. E no dia seguinte, ou dois dias depois, na Hungria, também se fez a mesma crítica. Um era governo conservador, outro governo de esquerda. Você viu que todo mundo tinha o déficit subdimensionado. Então, um problema de déficit cria uma situação dessas. No caso do Brasil, nós estamos dois graus abaixo do grau de investimento. O que é o grau de investimento, para o nosso telespectador entender? É uma situação em que o país fica, quando é classificado pelas agências de análise de risco, em condições de receber investimentos de fundos que têm exigências maiores nos seus países de origem e tomar recurso, inclusive, mais barato. Nós estamos duas anotas abaixo. E o governo e os governos teriam que se propor a voltar ao grau de investimento. Mas, com esse déficit que nós temos aqui, um déficit de 159 bilhões, nós vamos perder mais uma nota. Então, em vez de estar convergindo para a comunidade internacional, nós estamos nos distanciando. Num quadro como esse, o que pode o presidente fazer? Temos que resolver de qualquer maneira. Eu faço taxação de jornais há 50 anos, 45 anos. E trabalho com vídeos há 35 anos. Fui colunista aqui da TV durante muitos anos. Então, acompanho todos os dias muitos jornais. Eu começo 4 horas da manhã. As privatizações, essa que nós estamos discutindo, surgindo de um dia para o outro. Como muitas medidas do governo. Então, num processo em que a situação é muito difícil, as medidas caem. Como um foguete que expou a qualquer momento. E foi o que surgiu com a privatização. Eu digo que eu não imaginava que o governo ia propor qualquer medida dessa natureza. Não tinha as mínimas condições. Então, quando tu olha cada um dos setores privatizados, luz, estradas, petróleo, aeroportos, o que tu quer que... E me diz assim, uma, nós vamos estudar o que nós vamos fazer. A outra diz, no terceiro trimestre de 2018. Essa nós vamos antecipar. Então, a proposta que a professora fez, como primeira crítica, está tudo numa linguagem de exceção. Então, o Brasil, aquele que nós tivemos no passado, onde o ministro da Fazenda chegava, e era uma autoridade, e convencia todos de uma proposta, não é o que nós estamos vivendo agora. Ao mesmo tempo que nós vivemos o problema da privatização, nós estamos com o déficit público crescendo, os juros continuam muito elevados, os problemas são em todos os lados. Então, é nesse sentido que eu digo que precisamos fazer por uma questão de aritmética. Não tem como chegar nos 159 bilhões se não passar por esse valor aí de 44 bilhões de privatizações. Mas quais são as mudanças mais significativas, assim, dentro de todo esse contexto? Já que são em tantos âmbitos, né? Aeroportos, luz... Bem, eu diria que é uma soma, né? Ele não é uma linha mestra num programa de parcerias público-privadas. São 44 bilhões que chegou, 2 bilhões vem daqui, 7 dali, 11 de lá, e chega aos 44. Então, a análise não deve ser vista num processo de estatização ou de privatização, mas num processo que precisa arrecadar recursos. O que nós estamos vivendo hoje? O Temer viajou e levou junto essa proposta. Por quê? Porque na China, a China, digamos, está investindo em muitos lugares. A Argentina, por exemplo, Maurício Macri, está levando essa agenda para a Europa, para a Ásia, para todos os lugares. E como ele fez esse caminho, e os chineses são parceiros de primeira hora dos argentinos, nós estamos seguindo mais ou menos um caminho onde aparece alguma luz. Então, não é um plano desenhado no fim, no último dia do governo Dilma e no primeiro dia do governo Temer, cujo elenco de medidas estão pré-determinados. As medidas surgem a cada instante, quando os recursos se tornam necessários, que é o caso atual. Perfeito. Tua colocação. Então, eu gostaria de fazer uma colocação, assim, em relação também ao professor Fraquelli. Com relação, né, aproveitando a própria ida do Temer para a China, que tipo de investidor ele está atraindo para esse, nesse pacote, assim? O senhor tem essa percepção, assim? Porque eu agora me questiono também. Bem, eu, a questão de uns dois meses, fiz uma palestra num sindicato, e eu estava dizendo que o que para nós é problema, para o investidor em estrangeiro é uma solução. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz a Belém-Brasília, em 1967. Tinha 100 quilômetros de uma extremidade e 100 quilômetros na outra. Nós tínhamos que asfaltar aquela estrada. Quatro dias de viagem. O Brasil todo, a gente trabalhou, deu aulas, então conhece razoavelmente. Em todos os lugares há limitações, há restrições. Só que o que nós apresentamos como limitações, não temos estrada, não temos ferrovias. Eu tenho escrito bastante no blog sobre ferrovias. Para o investidor internacional é uma oportunidade de investir. Então, os países envolvidos, as economias emergentes, no tipo da China, no caso da Índia, economias já de maior fôlego, com taxas de crescimento, economias que dispõem de recursos para investir, principalmente chineses, eles, digamos, fazem uma espécie, um supermercado. Se tu tiveres ferrovias, se tu tiveres petróleo, se tu tiveres gás, se tu tiveres hidrovias, se tu tiveres o espaço aéreo, o que der, os recursos eu tenho. Basta dizer que as maiores reservas chinesas, o maior volume de recursos que os Estados Unidos têm dos seus títulos é a China. Por favor, e a tua opinião, Maria de Lourdes? Eu continuo ainda com uma opinião do seguinte aspecto, da necessidade, se sabe, entretanto, eu percebo que as situações desse cenário, quando é feito no Brasil, sempre são soluções mais imediatistas para problemas que são estruturais, em que nós deveríamos já ter um certo planejamento. Então, estamos com os governos, não é de hoje que se sabe que temos que investir em infraestrutura e talvez pegar, e por que a gente não consegue evoluir? Então, a gente vai sempre nessa direção, mais, de uma solução mais rápida, parece assim, mais imediatista. Vamos fechar agora, em relação ao nosso caixa, fazer dinheiro para dar conta. Aí, os municípios também começam a fazer ir nessa linha, o Estado vai... E será que isso tem essa convergência desse planejamento de trazer a solução? É, nesse sentido... Pois é, isso tu disseste agora, o início do programa, que se posiciona contra as privatizações, por que motivo? Por exatamente essa condição de que não se faz os estudos necessários, a questão vem muito pelo lado político. Eu gostaria de ter o lado da gestão, da administração, da economia, como algo que você apresentasse, mas me parece sempre uma solução política que é realizada para cobrir um problema econômico. Então, não sei se eu me fiz clara. E vocês acreditam que esse pacote, ele sai do papel até o fim de 2018? Porque vários analistas estão divergindo a respeito disso. Há muitos entraves e, ao mesmo tempo, também, porque é um pacote que abrange muita coisa. Então, dá a impressão que não vai dar tempo. Qual é a opinião de vocês? Bem, eu acho que essa limitação é a plena consciência do governo que não vai dar tempo. Tudo isso o governo tem já, digamos assim, com percepção apurada. Só que o governo tem quatro meses para fechar o ano. E, nesses quatro meses, o governo vai fazer o que ele puder. Por que nós não temos uma solução adequada que a professora colocou? Bem, é importante recuperar o que foram os últimos três, quatro anos, né? Como é que terminou a gestão Dilma e como é que começou a gestão Temer. E hoje, nós estamos com o presidente Temer com 3% de popularidade. 3%. Imagine, nossa espectadora, a dificuldade de apresentar uma proposta nos termos que a professora colocou, num governo convivendo com essa realidade política. E este quadro era 5%, questão de pouco tempo atrás. Então, além disso, tu tens uma espécie de um governo no mandato tampão. Então, são alguns meses, né? Então, baixa popularidade, um mandato tampão já está na reta final. Em agosto de 2018, começa a corrida já para as eleições. Então, é difícil tu chegar no teu último ano de governo, mandar tampão com essas restrições de natureza política e apresentar alguma coisa dizendo que o teu problema é de caixa, quando, na verdade, os que vão se candidatar vêm com promessas. Então, a partir do ano que vem, o quadro vai se tornar muito mais difícil. Porque tu propõe uma pauta, mas aquilo, a base da sustentação não vai suportar. Porque também ela quer preservar o seu espaço político. Por isso tudo, há reformas, por tudo isso, há privatização, e por tudo isso, há tantas coisas no momento atual. Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo. Já já voltamos com esse assunto tão polêmico que, com certeza, você deve ter muitas dúvidas. Não perca o Debate TVE, já volta. E voltamos com o Debate TVE de hoje. O plano de privatizar 57 projetos e empresas estatais, entre elas a Casa da Moeda e o aeroporto de Congonhas, por exemplo, em São Paulo, poderá ajustar as contas do governo? Essas e outras questões nós estamos tratando aqui no programa dessa noite com os nossos convidados. O economista Antônio Carlos Fraquele, autor do blog do professor Fraquele, e a coordenadora do curso de administração do IPA, Maria de Lourdes Guimarães. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp, 98451-6352, envia a sua pergunta. Também estamos aí no Facebook, você pode participar livremente e nos acompanhar. Bom, não há como falar em privatização e não falar no governo FHC. Até o momento que se pode dizer que o pacote anunciado nessa gestão agora do Michel Temer é o maior desde o governo do Fernando Henrique, que foi até 2003, e que foi responsável pela maior onda de desestatização do país. Há como traçar um paralelo? Bem, são realidades completamente diferentes. O Fernando Henrique foi ministro da Economia, estando na Ásia. Então, ele foi informado que ele ia ser candidato. Ele disse, não, eu estou bem na Ministério das Relações Exteriores. E isso que eu estou dizendo, eu assisti ele contando no Jô. E ele disse, acho que isso foi antes dele ir dormir. Quando ele acordou de manhã, a esposa dele ligou e disse, tu enlouqueceste para assumir o Ministério da Fazenda? Diz, mas eu não aceitei. Assim que foi o ministro Fernando Henrique Cardoso. Segundo lugar, o Brasil que o Fernando Henrique passou é completamente diferente do Brasil que o Temer apanhou da Dilma. Naquela época, o Brasil viu uma crise que não se sabia como é que ia se conter a hiperinflação. O Brasil lançou um plano, o Plano Cruzado. O Brasil lançou o Plano Bresser. O Brasil lançou o Plano Verão. Cada plano se mantinha menos tempo. Doze meses, nove meses, quatro meses. Estava mais ou menos emendando um no outro. Então, neste quadro, veio o Collor, apresentou o plano dele. Também não deu certo. E aí surge o Plano Real. E o Plano Real trouxe uma inovação, que é a Unidade Real de Valor, que inovou. Então, foram três medidas concretas. A Unidade Real de Valor, o Fundo Social de Emergência e a moeda nova. Então, um país que vinha já de oito, nove anos de crise, deu o calote da dívida. Então, aquele plano, digamos assim, começou a contribuir para a estabilização. Só que a moeda entrou no dia 1º de julho e em dezembro, explodiu o México, a economia mexicana. Em 97, nós estávamos de novo nessa corrida. Então, a experiência do Fernando Henrique foi um cenário diferente do atual. Naquela época, era um quadro onde tu não tias o Crise Política como tinhas aqui. Na época, o Fernando Henrique tinha sido do PMDB. Eu lembro que ele separou os autênticos do PMDB e criou a figura do Partido dos Tucanos. Nós não tínhamos um quadro como nós temos agora. E nem a crise política da dimensão que temos. Essa crise política, ela não dá uma folga para a economia. Eu faço na TV Assembleia e aqui na TV Educativa, todas as terças-feiras, oito e meia da manhã, uma análise. E nessas análises se discute tudo sobre a economia. Mas nunca a crise política cede. Enquanto a crise política não ceder no Brasil, nós não vamos ter confiança. E não tendo confiança, não terá os investimentos nas quantidades que nós precisamos. Este quadro, o Fernando Henrique não viveu no passado. Este quadro é o quadro que nós temos agora. Na época do Fernando Henrique, o plano em si está escrito num livro chamado A Dinâmica da Inflação. Ele foi um prêmio da Associação Nacional dos Pós-Graduações de Economia. No governo Temer, nós temos na Fazenda alguém que era um banqueiro. Trabalhava com os prédios. Então, nós precisamos trabalhar com gente, com um perfil de mexer em finanças públicas, de fazer planejamento, de trabalhar com o orçamento. E não é o perfil mais adequado para o momento atual. Então, são quadros diferentes, equipes diferentes, mas o Brasil é o mesmo, o trabalhador que está desempregado é o mesmo, as pessoas que estão recebendo salários atrasados é o mesmo. Mas no meu blog hoje, eu tento chamar atenção, é que é preciso que venha uma proposta para ontem. Não há mais tempo a perder. E todas as propostas que vêm são na base de proposta, erro, corrige, proposta, erro, corrige. Não tem aquela exigência inicial que a professora fez referência na primeira participação dela. E a professora, o que acha disso? Por exemplo, acompanhou também todos esses governos, e a política de privatização foi freada ali no governo Lula, no governo Dilma, e agora surge o governo Temer com essa proposta. Qual é a tua opinião? Eu vejo que a economia, nós estamos realmente num caótico, uma situação caótica em relação ao que foi deixado. Entretanto, houve essa evolução, um momento frear. Agora, o próprio governo Lula, ele herdou um cenário muito mais positivo, em que ele pôde ficar oito anos trabalhando em cima desse cenário positivo. A Dilma vem numa proposta um pouco mais diferente, trabalhando, mas não já tendo as condições mesmas em relação ao cenário mundial. E aí, o que eu vejo? Entra o Temer, que é dito e comprovado que a questão econômica estava, as contas públicas desequilibradas, desajustadas, desorganizadas. E agora a solução é, vamos privatizar, vamos trabalhar, vamos fazer esse pacote, que temos que dar conta, como o professor está colocando, para a gente poder se estruturar para ontem. Entretanto, eu volto e insisto, eu não acredito que isso possa dar bons resultados em um horizonte maior. É uma situação de cobrir cheque especial com mais cheque especial, desculpa, usando o termo para o telespectador. Então, você sai de um banco, vai para o outro, mas a situação estrutural me parece que ainda não está, assim, delineada, não vejo isso. Talvez até pela crise política. Não sei se... É, eu acho que a figura que você usasse, não há um segundo banco querendo dar cheque especial para o Brasil. Então, nós temos que tentar equacionar da maneira que está aí. O importante também, passar para o telespectador, é que quando você faz uma privatização dessas, a uma otorga. Então, para você abater o déficit este, você vai receber recursos antecipados. Então, na hora da negociação, você já vai estabelecer qual é o valor. Então, aquilo ajuda, você tem a perspectiva. Eu acho que o programa de privatização não está muito em termos de fechar a conta, que deu os 44 bilhões. Mas é o efeito de demonstração. para assar à comunidade internacional a ideia que o Brasil, digamos, no arsenal de medidas que está usando, uma delas é um programa de privatização. Mas não acredito que as próprias autoridades pensem que vai obter esses 44 bilhões na ponta do lápis, na base da aritmética. Agora, que é importante passar a ideia que é um país que está fazendo reformas, mesmo que a Previdência não avance, mas que possa usar esse discurso e também um programa de privatizações. Então, eu acho que é muito efeito de demonstração e pouco expectativa de resultado. Pois é, o governo Lula e depois a ex-presidente Dilma deu continuidade a esse modelo de gestão dele. Eles falavam em concessões. Lula falava em concessões, depois ela também chegou a apresentar um projeto que não saiu do papel, mas era um projeto de concessões para vários setores importantes, como aeroportos também, estendendo aquele modelo implementado pelo ex-presidente Lula. Isso tentando aí, acho que era 198 bilhões de reais era a expectativa de gerar com esse plano que ela tinha e que não saiu do papel. Então, privatizações seriam mesmo a solução e as concessões, por que é que não saiam do papel, por que é que também não funcionaram e acabaram trazendo todo esse contexto em que o governo está agora? Bem, analisar o governo Lula e o governo Dilma exigem, digamos, um plano de fundo diferente. Em primeiro lugar, quando o Lula assumiu, em setembro de 2012, já se imaginava que ele seria o vitorioso nas eleições, algo mais ou menos assim. Então, se criou a ideia que ele ia mudar a agenda. Em seis meses de governo efetivo, se percebeu que havia uma continuidade. O presidente Lula conviveu com um período em que a economia mundial crescia 5% ao ano durante 4, 5 anos seguidos. Então, tu estava num céu de brigadeiro. Na época da presidente Dilma, nós tivemos a convivência com a grande recessão mundial. em 2008, eu me lembro que eu escrevia o blog todos os dias, né? Começou a surgir um problema nos Estados Unidos na área da construção civil. Esse problema na área da construção civil criou um problema de liquidez. Esse problema de liquidez criou um problema nos bancos. e esse problema nos bancos gerou um impacto que numa sexta, aliás, num sábado, o secretário do Tesouro americano mandou um expediente marcando com diretores de sete bancos que eles estivessem num local determinado no domingo, às 18 horas. E, quando eles chegaram, tinha um documento para eles assinar. Ou eles assinavam o documento ou a economia americana não teria uma trajetória fácil a partir de segunda-feira. Eu tenho na minha biblioteca as imagens de tudo isso, as presenças. Então, a grande recessão de 2008, 2009, os efeitos dela se sentem até hoje. Então, o Brasil está com juros na Lua e os americanos estão com juros praticamente zerados. Houve um aumento agora. Então, foi para 0,75 a 1. Então, as taxas básicas são completamente diferentes. Então, o quadro internacional era um com o Lula e era outro com a Dilma. Sim. E as privatizações e o que se tinha na época e as concessões seriam quadros de natureza completamente diferentes. E, à medida que o tempo foi passando e os países do primeiro mundo começaram a sinalizar uma recuperação, a crise veio para nós, para as economias emergentes. Então, houve o que as instituições internacionais chamam de contágio. Então, eles nos passaram a grande crise. E foi nessa fase que a presidente Dilma teve que conviver com as suas propostas, com alcance, com limitações. O que muda, eu acho, de todo esse período é a crise política em si. Uma crise política como essa, eu acho que não está a precedentes. Não pelo que nós já passamos, pela incerteza que nós temos do que nós vamos passar até uma próxima eleição. Então, esse é o maior problema. E as privatizações, as concessões, o que quer que seja, tem que ser analisado com esse pano de fundo. Professora. Quero fazer também uma provocação. Como esse governo está negociando, se ele também está negociando uma credibilidade, se nós estamos, como o senhor fala, nessa crise política, sem saber se o nosso presidente não vai sofrer mais um outro processo, uma outra questão. então, como é que isso também a comunidade internacional está vivenciando isso, economicamente falando? Bem, em termos assim de Brasil, a noção da corrupção tomou conta, né? Então, em qualquer fonte que eu trabalho e quando eu vejo informações de Brasil, normalmente, é a questão da corrupção. Porque a corrupção não é uma questão de Brasil, a corrupção é uma questão da América Latina. A corrupção tem que ver com a justiça da Nova Iorque, com decisões que vêm e que virão. É um quadro muito sério o que vai ser uma solução para todo este quadro. Cada dia, um dia no Peru, outro dia na Bolívia, outro dia aqui, lá na América Central, são lideranças políticas sendo detidas, são denúncias surgindo, são exigências de ter informações chegando. Então, a crise não se atém apenas ao âmbito político brasileiro, ela se propaga pelo continente e pela área internacional. A imagem nossa hoje está muito ligada a este quadro. Enquanto eu acho que nós não tivermos uma superação disso, dificilmente nós vamos superar essa situação. e a gente tem assim um horizonte com esse pacote de privatização de a gente poder trazer alguma coisa no médio prático. Mas a tua opinião, professora, também. Queremos ouvir a tua opinião. Mas exatamente isso, eu não acredito. Tu estás questionando. Questionando. porque vem a promessa do investimento, vem, mas será que não é aquele, alguns quadros que já vivemos entre concessões e outras privatizações que não deram resultado também? Me parece. Bem, e se nós imaginarmos, por exemplo, o caso das rodovias, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Tocantins. Qual é a importância para nós aqui, estamos preocupados com a ponte do Guaíba, as estradas que nós não temos. Eu sou natural da fronteira, então, fui ver estradas asfaltadas muito à frente da época da adolescente. A gente sabia que tinha estradas asfaltadas aqui, mas mais para a capital, mais para essa região. E o que nós estamos discutindo na privatização é uma estrada lá no Tocantins, outra lá no Mato Grosso. É isso. São importantes, mas talvez não sejam aquelas que o telespectador imaginasse neste momento. Perfeito. Então, traremos outras questões ainda no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Já voltamos. Fica com a gente. Voltamos. A maior onda de privatizações desde o governo Fernando Henrique Cardoso nos anos 90 está em desdobramento neste ano. Que diferenças podemos ressaltar de lá e de cá, como já citou agora há pouco o economista Frakelly, que está aqui conosco? E o que as medidas anunciadas neste ano representam para o atual momento econômico? É o que estamos vendo aqui e continuaremos falando no terceiro bloco do programa. São nossos convidados o economista Antônio Carlos Frakelly, autor do blog do professor Frakelly e a coordenadora do curso de administração do IPA, Maria de Lourdes Guimarães. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta para trazermos aqui para os debatedores. Também estamos no Facebook da TVE. Só encerrando, em relação ao que o senhor citou anteriormente, que tudo estava girando em torno da política. Sabemos do contexto que estamos vivendo de corrupção e de crise política muito grande, discussões sobre a reforma política, que é o cerne de toda a questão, entre outras tantas reformas que estão aí. E a reforma, por exemplo, da Previdência, ali está a fonte do déficit muito grande. Se ela não acontecer, o próximo presidente vai ter que trabalhar de alguma maneira, porque precisa fazer caixa. Bom, o governo disse que está entre essas prioridades, a reforma previdenciária. A questão previdenciária é uma questão interessante. Eu gravei um programa à televisão francesa, que mostrou o seguinte, tu tens, para cada trabalhador aposentado, tu tens um tanto de trabalhadores nativos. Então, mostraram senhoras, senhores na Europa, viajando e sendo conscientizados que para terem aquele remuneração, tinha que ter gente trabalhando. O Brasil hoje tem nove por um. Se continuar assim, o Brasil vai ter quatro por um. Ou seja, não se sustenta isso aí. Então, alguma proposta tem que ter, mais ou menos agressiva. Mas que a expectativa de que haja alguma reforma, ela deve existir. Bom, temos aí, como o senhor disse antes, além da Casa da Moeda e também essas rodovias que parecem tão distantes de nós, mas que se fala em cifras de bilhões e bilhões que isso vai render. Tem também a administração de 14 aeroportos, 11 lotes de linhas de transmissão, 15 terminais portuários, parte da Eletrobras, como eu falei anteriormente, tudo isso anunciado agora no início da semana. e com isso o governo espera a partir desse ano investimentos de cerca de 44 bilhões de reais. O senhor realmente acha que o maior entrave é o político? Então, para que isso possa passar? Porque há o econômico, há o político, mas há também a questão das estatais. Qual é o maior entrave para que isso realmente saia do papel? É que a economia volte a crescer. Enquanto a economia não volta a crescer, não há confiança para investimento. Qual é o momento atual do Brasil? No momento que sai a Dilma e entra o Temer, automaticamente o mercado precificou. O mercado trabalha sob dois enfoques. O do mercado, que é uma visão otimista, e dos analistas que não concordam com tanto otimismo. Eu, particularmente, tenho usado o seguinte modelo para explicar. Nós estamos, assim, como se fosse no fundo do poço. Nós precisamos voltar à margem. Eu, particularmente, acho que nós não voltamos à margem enquanto não solucionarmos, encontrarmos uma saída para a crise política. Nesse meio tempo, nós vamos ter saltos, mas que devem ter um alcance imitativo, difícil de se consolidar. O que está bem no Brasil de hoje? O Brasil de hoje tem um agro apresentando desempenho extraordinário. O setor externo melhorou a partir das exportações. Nós estamos num momento de certo otimismo para as commodities, para a exportação de automóveis, só que tudo isso ainda é muito pouco para o que nós precisamos. Neste momento, agosto de 2017, o comércio vai planejar suas vendas do fim do ano. A indústria tem que produzir para essas vendas. Então, a decisão é agora. Cada um está olhando o código que aí está com uma certa preemensa na decisão, mas, ao mesmo tempo, com uma certa dúvida. Então, eu acho que a questão fundamental é a retomada do crescimento. No primeiro trimestre teve um crescimento, no segundo já não alcança o mesmo desempenho. Então, o que destrabalha o governo brasileiro neste momento é que a retomada acontece em 2018. E o ministro Henrique Meirelles já diz 2% de crescimento. Quando se tem uma recessão tão profunda, a base de comparação é muito frágil. é como se tivesse uma pessoa na UTI. Então, a pessoa saiu da UTI. Todos estão otimistas, só que ela não pode ter desempenho de atleta. E é a situação do Brasil. O Brasil, neste momento, podia estar saindo da UTI, mas ainda com crescimento, com muitas limitações. Professora. Eu quero te fazer uma provocação, Fraquele, também. colocar. É o seguinte, voltando assim àquela questão da previdência. Eu vejo assim com uma certa desconfiança, essa proposta da reforma da previdência. Eu não tenho tanta confiança em relação ao que se propõe. e aí eu vejo... Por que, professora? É que eu sei, a previdência tem um déficit, mas isso me parece que não está assim, tão delineado, tão estruturado para que dê conta de nos responder à altura quanto se quer fazer de mudança. Entendi. Então, é isso que eu volto àquele ponto inicial e eu fui junto com o senhor na Universidade Federal também, sempre aprendi que nós temos que fazer os nossos planos, nossos planos de gestão. Então, me parece que às vezes é colocado de uma forma muito midiática também. O que é? E nós temos aí uma população carente, precisando de algumas outras questões mais sociais e que a gente não vê contemplar. Tudo bem, é um emprego, precisamos ter emprego para ter o crescimento econômico, a economia gerar, mas outras reformas de base estruturais que poderiam ser a política, uma reforma política de verdade, um Estado mais eficiente, mais eficaz, a gente não percebe isso. Então, e aí vem esse pacote vamos tentar resolver, dar talvez as condições de crescimento, sei lá, de confiança, como o senhor disse, para os investidores, mas é uma interrogação grande. Eu não discordo que seja uma interrogação, a propósito, eu me aposentei na URGS em 1997, fazem 20 anos, então era uma outra realidade que a gente via no Brasil na época. mas pense o telespectador, o Brasil tem um déficit de 159 bilhões, 159 bilhões. Nós falávamos há dois anos atrás, um ano em 79, e quando se aprovou o 159, se falava em 179. Então, o Ministério da Fazenda queria 159 e a base do governo queria 179, queriam 20 bilhões. Então, esses 20 bilhões entrou na discussão quando saiu o 159, o presidente Temer, feliz porque conseguiu conter os 20 bilhões. Então, 159 é o número neste momento. Em 2017, o déficit da Previdência é na base de 185 bilhões. Então, quando eu vou discutir, eu tenho que encontrar uma alternativa para isso. Então, isso vai depender da criatividade do governo. Se eu não for buscar aí, eu tenho que contar com investimentos externos diretos que certamente virão se o Brasil conseguir melhorar o clima, melhorar o ambiente, que esse nível nós não estamos alcançando. Mas até lá, com o quadro que está aqui, esse valor é não imaginável que esteja fora do contexto. Perfeito. Bom, e a questão da Petrobras, que é o símbolo da economia brasileira contra o maior escândalo da corrupção que, através da Operação Lava Jato, levou mais de 100 políticos empresários para trás das grades dentro desses últimos anos, acho que dois ou três últimos anos. dentro desse programa de privatizações está incluída a venda gradual da Petrobras, é isso? Gostaria que vocês também falassem um pouquinho a respeito disso. É, o que está em discussão é o caso da BR, da distribuidora. O problema da corrupção, o canal do Japão, NHK, tinha uma transmissão em português para o Brasil até uns 10 anos atrás e eu gravava todos os dias. Hoje, eu consigo gravar o programa do Japão das nove da manhã em inglês. O senhor gravava todos os dias? Eu gravo oito horas diárias. Olha só. Eu estou com 55 mil horas de imagens. Então, é como se eu estivesse gerenciando este quadro, né? Então, o que eu percebo? No Japão, é comum uma pessoa ser denunciada, a pessoa é presa, na frente das câmaras e ela é afastada. Isso não existe no Brasil. No Brasil, uma pessoa é denunciada, ela diz que é um problema do procurador, procuradora ou responsável. Então, é uma visão completamente diferente. Como esse caso de corrupção existe no mundo todo, não é só um problema do Brasil e cada um deles tem os seus, a sua forma de equacionar para isso ser frequente. Então, quem vê de fora o Brasil e vê a corrupção, sabe que isso é da natureza do processo no mundo capitalista. Então, o que se imagina lá fora é que em um dado momento nós vamos conseguir resolver. Me chamou muito a atenção há dois dias atrás quando eu vi uma entrevista do Rodrigo Janot, ele a entrega ao cargo dia 17 de setembro dizendo que um dia a operação o Lava Jato vai terminar. Fez um paralelo com as mãos limpas da Itália. Então, eu acho que essa sincronia, como é que termina esse processo, eu vejo todos os dias novas denúncias, novas acusações contra o ex-governador do Rio de Janeiro. Então, alguns estão com acusação super atualizada, mas outros não. E a questão da Petrobras? Bem, a questão da Petrobras é o foco principal que surgem todos os dias novas denúncias com relação à Petrobras. E esse quadro não está totalmente depurado, mas aparecem quatro iniciativas na área de gás e petróleo nesse plano de privatização que vai do pré-sal, mas eu acho que os investidores virão à medida que a economia retoma o crescimento. Que todos têm interesse na Petrobras, na exploração do petróleo brasileiro, não tem a menor dúvida. E acho que a oportunidade é agora, porque a inovação, os carros elétricos que vêm aí, mostram um novo mundo à frente, ou nós corremos e aproveitamos o momento ou podemos ficar de fora da história. Professora, a sua colocação a respeito dessa questão da corrupção e a Petrobras e já que o nosso programa está se encaminhando para o final, já junto peço as suas considerações finais. A questão da corrupção, no Brasil e eu concordo que isso é um problema no mundo. Eu estive recentemente na Alemanha e lá se trabalha também com a questão que há uma corrupção e só que controlável. A Angela Merkel denunciou o primeiro-ministro anterior por um poder de corrupção. só que o que eu vejo assim, nós temos que avançar exatamente nessa questão de poder a população, a classe intelectual, os empresários que concordam dentro de uma posição saudável de se trabalhar para que se tenha marcos regulatórios satisfatórios, contratos adequados e que nós possamos evoluir como sociedade. E isso, acredito que nós devemos passar. A Petrobras, ela serviu, acho que de um, como um símbolo nacional, mas também, talvez, pudesse ser reestruturado, realmente, suas operações, que não não é adequado privatizar. Eu também vejo não como como fim, mas que pode acontecer. Entretanto, se for para repetir os modelos e a corrupção e nós não não combatê-las quanto povo, quanto como cultura, como educação, a gente vai estar aqui dez anos, professor Frakelli voltando aqui e nós vamos estar na mesma. Desculpa a franqueza. 30 segundos para as considerações finais. O quadro é muito sério. O nosso telespectador pode encontrar no blog antoniocarlosfrakelli.com mais ou menos um apanhado que eu falei. Para a minha satisfação e surpresa, eu tenho leitores hoje em 47 países, depois de dez anos e isso foi motivo de muita satisfação. Talvez pelo interesse que se tem lá fora com relação ao que vai acontecer no Brasil. neste momento eu não estou visualizando uma solução para a crise política. Acho que o novo plano econômico que virá vai acontecer junto com as próximas eleições. Até lá nós vamos ter que ir gerenciando o processo em curso com as dificuldades vigentes. Perfeito. Como bom economista ele fez em 30 segundos mesmo. A gente agradece muito a presença de vocês. esperamos que você em casa também tenha formado a sua opinião a respeito desse assunto. A seguir temos o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.